Salve, salve, família MPP! Primeiramente, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E se você é aquele aluno que sofre com a matemática da PM São Paulo, vem comigo, que essa estreia é para você. Nesse vídeo de hoje, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso projeto de como estudar matemática para a PM São Paulo. Eu tenho certeza que, com o método MPP, a história com a matemática na PM São Paulo, dessa vez, vai ser diferente, pessoal. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza. Legal? E, sem mais delongas, sem quiri-quiri-corococó, caneta e papel na mão, se embora. Olha aí na telinha, pessoal. Como estudar matemática para a PM São Paulo, parte 18. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Está aqui, olha. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Resumindo a parada. Somos todos MPP. Está fechadão com matemática para passar? Está animado? Energia lá em cima? Então, coloca aí no bate-papo. Hashtag somos todos MPP. Legal? Antes de começarmos aí os recadinhos, vou dar uma olhada aqui para ver se está tudo ok. Deixa eu ver esse meu microfone. Eu fico sempre assustado aqui com o meu microfone. Às vezes, eu estou falando. Ele está desligado. Cara, é um inimigo agindo. Mas, a gente está aqui com porrete e não tem inimigo certo. Vamos com tudo para cima da UNESP. E vamos acabar de vez com esse trauma, com esse pânico que você tem da matemática na PM São Paulo. Legal? Recadinho de sempre, pessoal. Vamos lá. Baixe o material da aula. Com certeza, o Júlio está colocando aí para vocês o material da aula. Então, baixe o material da aula, porque isso é muito importante. E, claro, caso você ainda não esteja inscrito, venha fazer parte desse bando de loucos. Somos mais de 500 mil. É isso aí. Venha fazer parte da família que mais cresce no Brasil. E, claro, inscreva-se no canal e ative as notificações, o famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar uma publicação, vai chegar um aviso para você. Legal? Recadinho dado. Caneta e papel na mão. Simbora. Primeira questão na tela. Sorrisão no rosto. Olha aí, pessoal. Um assunto que, com certeza, vai estar na prova da PM São Paulo é geometria plana. Isso aí é certo. É uma questão... Quer um tema certeiro na prova? Geometria plana. Áreas e perímetros. Sempre caiu uma dessa. Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa. Vamos começar aqui com o método dos 50, que seria as marcações. Vamos marcar aqui as informações mais relevantes do probleminha. Considere uma sala retângula A e uma sala quadrada B, conforme mostram as figuras cujas medidas estão em metros. Beleza. Então, temos ali um retângulo e um quadrado. Sabendo que o perímetro da sala B, IPC, importante pra caramba, é 26 metros menor que o perímetro da sala A. Então, a área da sala A... Então, pessoal, ele deu uma informação ali muito importante, que vai ser crucial pra gente matar o problema. O que ele falou pra gente? Olha aqui a informação. O perímetro da sala A, B... O perímetro da sala B é 26 metros menor que o perímetro da sala A. Como é que eu vou colocar isso no papel, paizão? Vem com o paizão. O paizão está à vontade hoje. Respeita o pai. Vem. Vem comigo. Como é que eu vou colocar isso no papel? Vamos lá. Olha o que ele está falando. Então, o perímetro da sala B é 26 metros menor que o perímetro da sala A. Ou seja, o perímetro da sala B é igual ao perímetro da sala A menos quanto? 26. Coloquei aquela informação no papel. Passei pra matemática. Montei uma equaçãozinha ali. Então, vamos lá. Perímetro da figura B. A figura B é um quadrado. Figura B é um quadrado. Então, o perímetro não é a soma dos lados? Como o quadrado tem quatro lados iguais, então, o perímetro da sala B seria igual a 4X. É isso? Isso é igual ao perímetro da sala A. Menos 26. Só que a sala A é um retângulo. Método MPP. Como é que a gente acha o perímetro do retângulo? Perímetro do retângulo é o dobro... Anote isso aí se você não sabe. É o dobro da soma da base com a altura. No talento. É o dobro da soma da base com a altura. Então, isso, né? Essa continha determina o perímetro do retângulo. Não precisa ficar somando um a um. É o dobro da soma da base com a altura. Não pode esquecer ali do menos, né? 26. Agora, é a matemática básica. É no talento. Vamos lá. 4X vai ser igual a 2 que multiplica 3X mais X. Vai dar 4X. Menos 5. Isso, menos 26. Não pode esquecer aqui do 26. Legal. Simbora. 4X vai ser igual... Vou aplicar aqui a distributiva. Distribui, senão tu se ferrói. Estou no sapatinho aqui com vocês. 2 vezes 4, 8. Então, vai ficar 8X. 2 vezes menos 5 vai dar menos 10. Isso, menos 26. Mete a mão. Mete a mão. É o método man. Mete a mão. Renatão que inventou essa parada aí. Mete a mão. Simbora. Aí, pessoal, tinha teteca na veia. Letra de um lado, número do outro. Quando eu passar para o outro lado, 8X, ele vai trocar de sinal, né? Ele vai negativo. Então, vai ficar aqui 4X menos 8X. Vai ficar menos 4X. Não pode esquecer ali da continha. Vai ficar menos 4X. Isso é igual a menos 36. Menos 10 com menos 26 vai dar menos 36. Legal. Tudo lindo. Agora, pessoal, eu consigo descobrir o valor do X. Vou multiplicar aqui todo mundo por menos 1, né? Para ficar positivo. Então, vai ficar ali 4X igual a 36. X igual a 36 dividido por 4. X vai ser igual a 9. Tranquilaço. Tranquilaço. Deixa eu ver se cortou ou não. X é igual a 9. Essa é a resposta? Não. Por quê? Ele está perguntando aqui na questão a área da sala A. Então, para descobrir a área da sala A, eu vou ter que colocar no lugar do X o 9. Então, a altura, ela é igual a X. Então, a altura desse retângulo vale quanto? 9. A base, ó, a base é igual a 3X menos 5. Ó, 3X menos 5. Eu vou fazer até a continha aqui, para você não abrir o berrer. Então, aonde tem o X, eu coloco 9. Legal? Ó, a base é 3X menos 5. Então, eu vou substituir aqui, ó. 3 vezes 9 menos 5. Coloca aí no bate-papo para mim. Quanto é que dá aquela continha ali? 3 vezes 9 menos 5. Coloca aí. Eu vou molhar a palavra. Coloca aí para mim, por favor. Vamos lá. Está demorando muito, hein? Vamos lá. Brincadeira. Vamos lá, pessoal. 3 vezes 9, 27. 27 menos 5 vai dar 22, não é isso? Então, a base vale quanto? 22. Aí, é gotinha do saber. A área do retângulo é base. vezes altura, 22 vezes 9, vai dar 198, não é isso? 22 vezes 9, vai dar 198. O que é, Marcão? Metros quadrados. Olhando lá as opções, qual seria o nosso gabarito, pessoal? Letra C. Letra C de churrascão da aprovação. Legal? Então, pessoal, é isso aí. A primeira foi para a conta. Na minha opinião, não é uma questão difícil. É uma questão trabalhosa, porque tem algumas continhas ali. Mas, no final, é um simples cálculo da área do retângulo. Qual é a formulazinha da área do retângulo? Base vezes altura. Legal? Então, primeira questão para a conta. Passamos para a próxima questão. Olha aí, pessoal. A próxima questão é de triângulo retângulo. Cara, falou em triângulo retângulo. Retângulo. Nas provinhas da Unesco, falou em triângulo pitagórico. Beleza? Geralmente, não precisamos usar o teorema de Pitágoras. Não usamos. Geralmente, não usamos o teorema de Pitágoras. Usamos a ideia do pitagórico. E com essa ideia do pitagórico, pessoal, você ganha muito tempo na prova. Prova é tempo. Você não tem só matemática. Tem língua portuguesa. Enfim, tem outras matérias aí na parada. Então, você precisa do tempo. O tempo tem que estar a seu favor. Então, você não pode perder muito tempo nas questões de matemática. Então, vamos lá. Vou te passar aqui o bizu. Uma caixa de força que estão ligados nos pontos B, C e D, como indica a figura. Aí, todo mundo está vendo ali os fios. O comprimento total em metros dos três fios juntos a serem utilizados nas ligações será aí eu vou ter que somar o fio 1 mais o fio 2 mais a medida do fio 3. Mas, antes disso, eu vou te passar aqui a ideia dos pitagóricos. Para ser pitagórico, o triângulo ser pitagórico, ele tem que ser múltiplo de um desses caras aqui. Olha o primeiro, que é o mais importante. É o 3, 4 e 5. O segundo é o 6, 8 e 10. Está meio torto, mas dá para entender. E o terceiro, que também é importante, é o 5, 12 e 13. Deixa eu ver se cortou ali. Então, deixa eu sair ali da parada e depois eu volto. Então, são esses três caras aí que você tem que memorizar. Olhando aqui o triângulo grandão, eu vou até acender ele aqui para você. Eu vou devagarinho para você entender. Vou acender aqui. Ih, deu chabum na caneta. Vou acender ele aqui. O triângulo grandão. Foca nele. Ele é um triângulo pitagórico. Por que ele é um triângulo pitagórico? Porque ele é múltiplo do triângulo 3, 4 e 5. Olha que legal. A hipotenusa dele vale 20. Vou até botar aqui, grandão. 20. E um dos catetos vale 16. Porque 9... 9 mais 7 vai dar 16. Legal? Como é que eu sei que ele é múltiplo do triângulo 3, 4 e 5? Porque existe ali uma constante de proporcionalidade. Vou pegar a hipotenusa do grandão e vou dividir pela hipotenusa do pequenininho. Depois eu vou pegar o cateto do grandão e vou dividir pelo cateto do pequenininho. Você vai ver que ali tem uma constante. Vai dar uma razão. Vai dar uma constante. E essa constante é chamada de constante de proporcionalidade. E através dela eu consigo achar todos os lados do retângulo. Ó, hipotenusa do grandão vale quanto? 20. Hipotenusa do pequenininho vale 5. Ó, 20 dividido por 5 vai dar 4. Ó, vou pegar o cateto do grandão. Qual é o cateto do grandão? 16. Vou dividir pelo cateto do pequenininho, que é 4. 16 dividido por 4 vai dar 4. Ou seja, a constante de proporcionalidade é 4. Então, como é que eu vou descobrir aqui o outro lado? Olha como é fácil. Descobrimos aqui a constante, correto? A constante de proporcionalidade é 4. Vou até colocar aqui de vermelho. É 4. Então, 5 vezes 4 vai dar quanto? 20. Está aqui, ó. 4 vezes 4 vai dar quanto? 16. Está ali. Agora, para achar o outro cateto do grandão, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 4. 4 vezes 3 vai dar quanto? 12. Olha que lindo. Eu já tenho ali todos os lados do triângulo grandão. Legal? Através apenas do conceito de triângulo pitagórico. Agora, o que eu vou fazer, pessoal? Esquece o triângulo grandão. A gente vai fazer de novo a mesma coisa que a gente fez no grandão. Só que agora a gente vai fazer no pequenininho. Eu vou acender aqui o pequenininho. Vou colocar até de vermelho aqui. Estou acendendo ele aqui. Foca nesse triângulo aqui, que está de vermelho. Um cateto vale 9. E o outro cateto vale quanto? 12. De novo, estamos diante, novamente, estamos diante ali de um triângulo pitagórico. Só que a constante de proporcionalidade é outra. Cuidado. Cuidado. Tá? Cuidado. Por quê? Agora, eu vou dividir aqui. É como se o triângulo estivesse invertido. Aí você tem que ter essa jogada. Você tem que estar atento a essa jogada. Agora é como se estivesse invertido ali os lados. Eu vou até trocar aqui para você não se confundir. Agora, a ideia seria essa daqui. O 3 embaixo e o 4 ali em cima. Beleza? Aí você vai entender perfeitamente o que está acontecendo. 12 dividido por 4. Vai dar quanto? 3. 9 dividido por 3. Vai dar quanto? 3. Então, a constante de proporcionalidade agora seria quanto? 3. A constante de proporcionalidade seria 3. Então, fazendo ali o cálculo, como ficaria? Ó. 3 vezes 3, ó. Vai dar quanto? 9. 3 vezes 4 vai dar quanto? 12. E agora, seguindo ali a lógica, 3 vezes 5 daria quanto? 3 vezes 5. 15. Aí, pessoal, eu mato a questão. Por quê? Ele não quer a soma dos fios? Ele está pedindo para a gente a soma de F1 mais F2 mais F3. Então, somando aqui esses caras, a gente mata a questão. Vamos lá? Então, simbora. F1 vale 20, F2 vale 15 e F3 vale 12. Somando aqui no talento, daria 47. Olhando ali as opções, gabarito, letra A. Marcão, eu poderia usar o teorema de Pitágoras? Poderia. Vou até colocar aqui para você. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Se você aplicasse essa fórmula aqui, você também chegaria o resultado. Mas aí você perderia muito tempo. Mas, é o jogo. O jogo tem que ser jogado. Se você não lembrar do macete, do Pitagórico, deixa eu até voltar aqui. O jogo, ele tem que ser jogado. Tentou ali, não lembrou ou está se confundindo com o Pitagórico? Cara, aplica o teorema de Pitágoras. Legal? Aplica o teorema de Pitágoras. Claro que eu vou passar para você aqui sempre a forma mais rápida. Porque prova é tempo. Legal? E aqui no canal tem uma aulinha de triângulo retângulo. Quem tem dificuldade, é só você marcar um potão enrolado, tem dificuldade com triângulo retângulo, tudo mais. Então, tem uma aulinha gratuita aqui no canal para você assistir. É só você colocar triângulo retângulo MPP. Vai aparecer algumas aulas nossas aí no YouTube. Legal? Então, da questão do triângulo retângulo, passamos para uma questãozinha de fração. Vamos lá. Olha aí. José comeu um quinto de uma barra de chocolates. E seu filho comeu três oitavos do restante. A fração que corresponde à quantidade de chocolate que José e seu filho comeram juntos é Vamos lá, pessoal. No talento. vem com o paizão no talento. Pega a visão. Vamos lá. José. Ó, José. Ele comeu o quê? Um quinto. José comeu um quinto. Então, pensa comigo. Se ele comeu um quinto, o que sobrou da barra? O que restou dessa barra de chocolate? Para saber o que sobrou, para saber o que restou, é muito fácil. É só você pegar o de baixo e diminuído de cima. Então, quem sofre com esses probleminhas de fração, cara, pega essa visão. Quer saber o que sobrou? Você pega o de baixo e diminuído de cima. Então, cinco menos um, ó, não está lento. Vai dar quatro. Então, se o José comeu um quinto da barra, restou quatro quintos. Zero trauma? Todo mundo junto? Legal. Legal. Então, restou, sobrou da barra, quatro quintos. Agora, vamos lá. O filho, está tudo ali, no método dos cinquenta, já está tudo anotado. O filho comeu três oitavos do restante. Dedador multiplicou. Ó, o filho comeu três oitavos de quanto? De quatro quintos. Ó, não está lento. Três oitavos de quanto? De quatro quintos. Aí, pessoal, o bisu é simplificar. Eu vou simplificar aqui, ó, o oito com quatro. eu vou dividir ali em cima e embaixo por quatro, que é o divisor comum desses caras. Então, quatro dividido por quatro vai dar um. Oito dividido por quatro vai dar dois. Legal. Agora, eu vou organizar a bagunça. Três vezes um vai dar três. E dois vezes cinco vai dar dez. Então, olhando lá a pergunta, eu já consigo responder. Olha o que ele está perguntando. Ele quer saber a fração que corresponde à quantidade de chocolate que José e seu filho juntos comeram. Não é isso? É o que ele está perguntando, a fração deles juntos. Então, eu vou pegar a fração que o José comeu, que foi quanto? Um quinto. e vou somar com a fração do que o filho comeu, que seria três décimos. Então, José e o seu filho. Aí, eu vou somar aqui, um quinto mais três décimos. Vou aplicar aqui o método da borboleta. Multiplique embaixo e depois cruza. legal? Então, vamos lá. Cinco vezes dez vai dar quanto? Cinquenta. Dez vezes um vai dar dez. Cinco vezes três vai dar quinze. Dez mais quinze vinte e cinco. Marcão, não tem na resposta. Pô, tem sim, pessoal. O que você vai fazer aqui? Você vai simplificar. Então, vinte e cinco cinquenta avos é a mesma coisa que um meio. É só simplificar aqui por vinte e cinco. Então, olhando ali as opções, qual é o gabarito? Letra C de churrascão da aprovação. Mais uma questãozinha para a conta, simbora que agora é aquele momento relax. é a prova social, é a prova real de que estamos no caminho certo e precisamos compartilhar isso com você. Nossa aulinha ainda não acabou. Tem mais uma questãozinha aqui para a gente brincar. Olha que questão bonita. Mas, antes disso, eu preciso mostrar isso para vocês. Olha que legal. Luiz Ricardo. Olha o depoimento dele. Boa noite. Quero deixar meus agradecimentos para você, professor Renato e professor Marcão pelo método MPP. Tinha muita dificuldade em matemática. Porém, com três meses de estudo com vocês, gabaritei a prova da PM São Paulo e fui aprovado. Muito feliz o inimigo não teve vez. Riso. pessoal, olha aí, em três meses de estudo de dedicação, ele conseguiu mudar, virar o jogo com a matemática da PM São Paulo e gabaritou a prova e, com certeza, já deve estar fazendo os exames e, de repente, já está até trabalhando aí pela instituição. Isso pode acontecer com você? Com certeza. Primeiro passo é acreditar que é possível. Eu posso te dar o melhor material o melhor curso, mas se você não acreditar, não vai rolar. Por isso que eu falo lá no início da aula, juntos, juntos conseguiremos. Tem que estar dentro de você aquela vontade de vencer. Eu vou vencer, eu vou conseguir. Você tem que criar esse mantra na sua cabeça. Porque, na maioria das vezes, é complicado. você vai estudar, você vai parar, antes de ficar bom, vai ficar muito ruim. Você vai pensar em desistir várias vezes, mas se você tiver aquela luz, aquela chama dentro de você, você não vai desistir. Porque não é fácil. Realmente, não é fácil. Mas, é possível. é possível. Então, mentaliza. Juntos. Juntos. Daqui a pouco, eu vou passar para você o nosso curso teórico da PM São Paulo para você passar para outro nível. Porque chega um momento, por mais que as aulas da internet, do YouTube, não só do nosso canal, vários, ajudem os alunos na preparação, vai chegar uma hora que você vai ter que investir, fazer um investimento na sua deficiência. Não adianta. Vai chegar um momento que você vai ter que fazer isso. E temos aqui uma grande oportunidade para isso. Para você acabar com essa deficiência. Seu problema é com a matemática? Se seu problema é com a matemática, eu tenho a solução aqui. Ah, Marcão, pô, eu sou fera em matemática e tenho um problema com português. Aí já não é com a gente. Tem aluno que pensa que a gente também dá aula de português. Não, aí também, né? Não é com a gente. Aqui é só matemática. Legal? Então, vamos lá, pessoal. Simbora para a gente quebrar mais um. Um levantamento efetuado pelo departamento de compras de uma empresa encontrou três marcas diferentes. A, B e C. Para o mesmo produto. Sendo o preço unitário do produto da marca A igual a metade da soma dos preços unitários dos produtos das marcas B e C. Se duas unidades da marca A mais uma unidade da marca B e mais uma unidade da marca C custam conjuntas R$ 1.400,00 então três unidades da marca A irão custar vem com o paizão. Vamos lá, um probleminha. Vou colocar aqui no papel. Vou passar essas informações e vou pegar essas informações e vou montar aqui as equações. Lá no final, olha o que ele fala. duas unidades da marca A mais uma unidade da marca B mais uma unidade da marca C custam juntas R$ 1.400,00. Então, como é que eu coloco isso no papel? Vem com o paizão, olha. Duas da A mais uma da B mais uma da C isso tem que dar quanto? R$ 1.400,00. Legal? Traduzi, passei para a matemática, equacionei essas informações. Agora, olha a outra informação que ele está dando. Sendo o preço unitário do produto da marca A igual a metade da soma dos preços unitários dos produtos das marcas B e C. Então, no papel A vai ser igual a B mais C sobre 2. Olha aqui, fiquei até arrepiado. Olha que lindo, olha o que vai acontecer no talento. O 2 não está dividindo? Então, o 2 vai passar para o outro lado o quê? Multiplicando. Então, 2 vezes A vai dar quanto? 2A. 2A é igual a B mais C. 2A é igual a B mais C. Olha o que vai acontecer, pessoal. Olha o que vai acontecer. Eu vou repetir essa equação aqui. Paizão está à vontade, estou tranquilão. Então, vou repetir aqui tranquilamente para você não abrir o berreiro e não perder um detalhe na parada. Pega a visão. 2A mais B mais C é igual a 1.400. Mas se liga, no lugar de B mais C, eu posso colocar quanto? 2A. Eu posso substituir por 2A. Aí, pessoal, é correr para o abraço. 2A mais 2A é igual a 1.400. 4A igual a 1.400. A vai ser igual a 1.400 dividido por 4. Tudo lindo. 1.400 dividido por 4 vai dar 350. Cuidado! Olha o que ele está perguntando. Ele quer saber quanto custa 3 unidades da marca A. Perfeito! Se eu sei que 1 custa 350, para saber 3 da marca A, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar 3 vezes 350. Isso aí vai dar 1.050. Legal? Cortou? Não, não cortou. olhando lá as opções, gabarito letra A e essa foi a nossa última questãozinha. Marco, eu não acredito que essa aula acabou. É isso aí, pessoal. Finalizamos aqui mais uma aula para a PM São Paulo. Muito obrigado de coração, muito obrigado mesmo pela presença de todos, mas chegou aquele momento da gente mandar o papo reto. Vamos trocar uma ideia. se você tem o sonho de ser policial militar do Estado de São Paulo e por causa da matemática esse sonho tem sido interrompido, você já tentou várias vezes, já gastou vários, já fez aí vários investimentos e nada aconteceu, cara, está aqui a solução para o seu problema. Eu tenho certeza que se você se dedicar, se você seguir tudo o que falamos nesse curso, cara, o seu resultado vai ser igual ao do Luiz ou você vai chegar bem próximo ali da excelência, porque o nosso curso é focado na Unesp e nós sabemos como funciona a banca. Nós sabemos, até naquela provinha do ano passado, a do início do ano, que veio no nível realmente acima do normal, cara, aprovamos vários alunos. de cada 10 alunos da PM São Paulo aprovados no último concurso, pode ter certeza que 7 a 8 alunos estudaram com a gente. Então, a gente sabe o caminho, sabe o que fazer e se você seguir o passo a passo, ano que vem você vai estar lá. Legal? Está interessado? Quer saber mais? Quer ter mais informações? Entre em contato com o Júnior. Ele vai deixar aqui o WhatsApp dele, vai deixar o link do curso. Temos uma aula demonstrativa lá no curso. Enfim, é legal que você que está nos conhecendo agora, vá lá, assiste a aula para você ver como funciona o curso. Enfim, qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com o Júnior. Pode ser de outro concurso, não tem problema nenhum. Se você está com dúvida, entre em contato com ele, que ele vai esclarecer tudo para você bonitinho. Quem está assistindo aí o vídeo depois, né, Ah, Marcão, perdi aí a estreia, perdi o bate-papo, mas eu estou assistindo. E, pô, como é que eu vejo aí esse WhatsApp? Está tudo aqui na descrição do vídeo. É só você olhar na descrição do vídeo. E aqui eu vou te dar dois recadinhos, tá? Rapidão, rapidex. aula IQM liberada. Aula IQM liberada. Ah, Marcão, queria continuar estudando. Pô, tem mais alguma coisa aí para a gente assistir, ver como é que funciona o método MPP. Queria assistir mais vídeos. Cara, está aí. Aula IQM liberada. O que significa IQM? Interpretando questões de matemática. Criamos um evento, criamos uma aulinha, onde, através de um método que vem ajudando milhares e milhares de alunos, nós ensinamos o passo a passo de como você deve fazer, o que você deve fazer para ter uma alta performance numa prova de matemática. Interpretando as questões, te dando dicas para você interpretar as questões, te dando dicas em relação ao tempo. Então, essa aulinha, cara, era crucial, crucial para você melhorar. Se você é aquele aluno que tem trauma, porque já desistiu, já até desistiu de fazer alguns concursos por causa da matemática, cara, está aqui, assista essa aula. Essa aula está liberada e o Júnior vai colocar o link aqui para você, tá? no bate-papo. É só você clicar no link que você já vai cair lá na aulinha. E, claro, deixe lá comentários do que você achou na aula e essa aula tem uma surpresa. Você conhece a matemática turbinada 2.0? Nessa aulinha, também, vamos te dar um e-book. É isso aí, um e-book com 50 questões de matemática, mas somente será contemplado quem assistir a aula. Beleza? Então, vai lá, e assista essa aula. E, por fim, entre para o nosso canal do Telegram. Legal? Entre para o nosso canal do Telegram. Beleza? Entre para o nosso canal do Telegram, por exemplo, quando acabar a aula, vamos disponibilizar esse material com todas as anotações, mas só será contemplado quem tiver um canal do Telegram. e, por fim, para a gente finalizar o nosso bate-papo, vem a mensagem que eu carrego. Pessoas não fracassam, elas simplesmente desistem. Legal? Pessoal, é isso aí. Uma boa noite a todos, um forte abraço, e matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal. Um abraço. Pessoal, A Bíblia, A Bíblia, A Bíblia, Obrigado.